Cristiane Renata Coelho, ex-mulher do subtenente Francileu do Bezerra Severino, se entregou hoje à tarde à polícia. A repórter Tereza Tavares está na delegacia de capturas e tem uns detalhes. Boa noite, Tereza. Oi, Cintia. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, ela se entregou aqui na delegacia de capturas. Ela chegou por volta de 6 horas da noite. Você acompanha aí nas imagens do Eduardo Saraiva. A gente viu ela chegando primeiro na viatura do Honda, do quarteirão. Ela entra a pé na delegacia de capturas, fica aqui por cerca de 20 minutos. Em seguida, ela já sai dentro da viatura da polícia civil, vai sendo transferida para a delegacia de inteligência da polícia. A gente vê, inclusive, que ela sai abaixada no banco, evitando aí a imprensa que estava toda acompanhando essa chegada dela aqui. Chegada, aliás, que foi bastante aguardada durante o dia inteiro. Inclusive, ela chegou a ser considerada foragida da polícia, já que ela ficou de se apresentar no 16º DP e por lá não apareceu. Essa entrega começou no início da tarde, quando ela foi ao fórum aqui da capital. Depois, em seguida, ela foi à perícia forense, como você vê nas imagens do cinegrafista Newton Alves, fazer exame de corpo de delito. Depois dos exames, foi que ela veio aqui para a delegacia de capturas e, como eu já disse, foi transferida para a delegacia de inteligência da polícia, onde ela deve permanecer durante o final de semana, só na segunda-feira que ela deve ser transferida para o presídio Auri Mora Costa. A Cristiane, ela é acusada de ter matado o filho mais novo, o leudo, de 9 anos, e de ter envenenado o marido. Ela vai responder por homicídio triplamente qualificado, mas como é formada em educação física, ela tem direito a uma cela especial. Eu volto com você, Cíntia. Obrigada, Tereza. Cristiane Renata Coelho teve a prisão preventiva decretada na quarta-feira. Ela é acusada de matar o filho leudo, de 9 anos, com chumbinho, um tipo de veneno para ratos, e envenenar o marido, subtenente do Exército Francileudo Bezerra. O militar ficou em coma e chegou até a prisão decretada. O inquérito da perícia aponta que ela teria feito pesquisas na internet sobre chumbinho no dia do crime e colocado o veneno no vinho do marido e no sorvete do filho leudo. O casal tem um filho mais novo, de 7 anos. A guarda dele ficou com o pai, Francileudo Bezerra.